Deus Deus, eu entrego meu caminho Deus, eu entrego minha vida a Ti Em adoração me prosto aos Teus pés Só Tu sabes o que sinto e o que preciso Deus, eu entrego meu caminho Deus, eu entrego minha vida a Ti Em adoração me prosto aos Teus pés Só Tu sabes o que sinto e o que preciso Senhor, Te adorarei pra sempre Senhor, o meu amor Senhor, entrego a Ti Em oração Te peço perdão Na Tua presença Quero me consagrar Com Teu corpo e sangue Senhor, vem me transformar Senhor, Te adorarei pra sempre Senhor, o meu amor E entrego a Ti Em oração Te peço perdão Te peço perdão Senhor, Te peço perdão Senhor, Te adorarei pra sempre Senhor, Senhor Te adorarei pra sempre A CIDADE NO BRASIL